Fala galera, professor Jorge na área da rede Chrome de Ensino. Vou gravar com vocês a questão 159, mas antes de qualquer coisa, siga nas nossas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos nessa. Então, a questão 159 fala de um rapaz que entrou em contrato com um nutricionista e ele diz que pesava consumir 800 gramas do mineral A, 1000 gramas do mineral B e 1200 do mineral C. Aí, para isso, ele vai acrescentar suplementos. Esses suplementos que ele vai acrescentar, ele pode acrescentar mais, mas nunca menos do que o necessário, que são 800, 1000 e 1200. Os suplementos vão ser inseridos da seguinte maneira. Você tem o suplemento 1, que contém 50 gramas do mineral A, 100 gramas do mineral B e 200 gramas do mineral C. O 2, com 800 gramas do mineral A, 250 gramas do mineral B e 200 gramas do mineral C. O suplemento 3, 250 gramas do mineral A, 1000 gramas do mineral B e 300 gramas do mineral C. Por fim, no 4 contei 600 gramas do mineral A, 500 gramas do mineral B e 1.000 gramas do mineral C. Por fim, contei 400 gramas do mineral A, 800 gramas do mineral B e 1.200 do mineral C. A partir daqui, a gente vai fazer algumas coisas. Repare o seguinte. No primeiro suplemento, você tem 50 gramas do mineral A. Para você chegar aos 800 gramas necessários, você vai precisar comprar 16 sachês. Para você consumir os 1.000 gramas do mineral B, você vai precisar de 10 e do C, 6. Como ele não pode consumir menos do que é necessário, então ele tem que consumir pelo menos 16 sachês. Ele disse na questão que o suplemento 1 custa 2 reais, então o preço que eu vou gastar vai ser 16 vezes 2, 32 reais. Suplemento 2, então você tem 800 gramas do mineral A, então você vai gastar 1 sachê. 250 gramas do mineral B, 4 para completar 1.000. 200 gramas do mineral C, 6 para completar 1.200. O menor necessário, então, são 6. Ele custa 3 reais, 6 vezes 3, 18. No mineral 3, dos 250 gramas do mineral A, repare que aqui eu preciso de 4, porque 3 com 3, 1, 750 e eu preciso pelo menos de 800. Então, seria necessário 4. No mineral B, você tem 1.000, então você vai necessitar de 1. 300 gramas do mineral C, vai precisar de 4. Esse suplemento custa 5 reais, então 4 necessários vezes 5, 15 reais. No suplemento 4, 600 gramas do mineral A, então precisam de 2 para completar 800. 500 gramas do mineral B, 2. 1.000 do mineral C, 2. Ele custa 6 reais, 6 vezes 2, 12. E, por último, no suplemento 5, 400 gramas do mineral A, então você vai precisar de 2 desse. 800 gramas do mineral B, então você vai precisar de 2 desse para ter 1.000. E 1.200 do mineral C, então vai ter 1. Esse custa 8 reais, então 2 vezes 8, 16. O que obteve menor custo foi a letra D. E esse é o nossoional C,BOs. Tchau.